Só para entender o mercado de feira, a feira de arte, como qualquer outra feira, é basicamente business, é venda. Então as galerias estão lá para vender os trabalhos do mundo todo, dentro do Convention Center. Então tem para todo mundo, eu acho que a feira é importante, lógico que pelo business, mas também tem o caráter educacional, porque as pessoas têm as tours guiadas que acabam ensinando um pouco as pessoas. É a parte educacional, né? Mas eu acho que a Art Basel, só para as pessoas entenderem sobre a Art Basel, você não... Ah, eu sou um artista, quero participar da Art Basel. Não é assim. Então assim, e também, ah, eu estou participando da Art Basel. Às vezes não está participando da Art Basel. Então para você participar da Art Basel, as galerias apresentam um projeto e um comitê da Art Basel responde se o projeto está aprovado ou não. E aí você paga por aquele espaço e aí você vende a obra. Então é assim que funciona. O artista não paga e está na Art Basel.